Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Estamos aqui em São Paulo, num evento que celebra os 20 anos do Consulado da Mulher. Um evento, uma ação social da marca Consul. Ao meu lado, Elidiana, da cidade de Rio Claro. Ela foi uma entre as escolhidas para participar desse projeto, desse vídeo documentário que está sendo lançado agora todo dia. Bom dia, Elidiana. Bom dia para você. Como é que será escolhida para participar desse projeto? Bom dia. Nossa, para mim é uma honra estar participando, contando a minha história. Eu estou muito feliz por estar participando. Estou muito feliz de ter sido escolhida para estar vindo aqui representar tanto a cidade de Rio Claro quanto as mulheres. As mulheres que estão querendo empreender, mulheres guerreiras. Estou muito feliz. Bacana. Só para explicar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, Elidiana é de Rio Claro e está no ramo da confeitaria, não é? Tem o próprio negócio em casa. E como é que foi participar para você dessa maratona de gravação? Porque eu fiquei sabendo que o documentário está incrível, né? É, pelos boatos eu também estou sabendo que está muito lindo, emocionante. Foi muito bom estar participando, né? A gravação foi maravilhosa. Não precisou de roteiro, né? Porque eu estava contando a minha vida, né? E a minha vida eu não tenho pessoa melhor para saber, a não ser eu. Então, para mim foi super tranquilo. Estamos aqui ao lado da Leda, diretora executiva do Consulado da Mulher. Leda, como é que é para você estar aqui nesse evento hoje em São Paulo, comemorando os 20 anos e lançando esse vídeo documentário, hein? É um momento muito emocionante, de muita alegria, porque em 20 anos de trajetória, a gente já celebrou, já acompanhou muitas histórias. Aproximadamente 40 mil histórias de mulheres, 12 mil delas em Rio Claro. Então, a gente selecionar 11 para dar visibilidade, para inspirar outras mulheres, é difícil. A curadoria, a escolha das personagens que vão nos representar essa história é difícil, mas é um momento muito emocionante e de muita alegria também. Você estava me contando, o projeto foi iniciado em Rio Claro. Que honra para a gente que é da cidade, né? Isso mesmo. A primeira unidade do Consulado da Mulher foi inaugurada em Rio Claro em março de 2002. Como que faz para as mulheres participarem desse projeto? É só acompanhar a gente nas redes sociais, Instagram do Instituto Consulado da Mulher e no site do Consulado da Mulher também. Todos os anos a gente abre processos seletivos e as pessoas podem se inscrever pelas nossas redes sociais. Obrigado, Leda, pelas informações. Consulado da Mulher, uma marca, um projeto social da Consul. Amon Rossi, de São Paulo.